Eu hoje amanheci pensando no tempo que está chegando O mundo está tão triste e não desiste o meu coração O amor não é sincero, às vezes até me desespero O Deus que será da terra se os habitantes não deram a mão Fraternidade eu peço, em nome do Filho de Deus Olhai pro amor da vida, pois ele é o reino do céu Lá no céu eu vou morar Com Jesus vou descansar Lá no céu eu vou morar Com Jesus vou descansar Existe muita ignorância Um do outro quer vingança Os dias estão vindando e está aumentando a confusão A fome gera violência O progresso traz doença E a cada dia que passa Se torna mais fraca a nossa cheiração Fraternidade eu peço, em nome do Filho de Deus Olhai pro autor da vida, pois ele é o reino do céu Lá no céu eu vou morar Com Jesus vou descansar Lá no céu eu vou morar Com Jesus vou descansar Precisa dar as mãos O mundo está muito Muito distante Daquilo que Deus quer Esquecemos muito O que Deus fez por nós E precisamos ser gratos Por tudo que Ele tem feito Então vamos cantar Lá no céu eu vou morar Com Jesus vou descansar Lá no céu eu vou morar Com Jesus vou descansar